O que é o exercício? O que é o exercício? Acerrei o senhor Senhor Boa noite E o senhor Mas tem o que é o exercício Já é o exercício A doença E a doença Esta é a camadas Que fez a camadas E a colher E a colher A doença É o armado E o alvo E o relacionamento E o calado E o alvo E o alvo Obrigado. Obrigado por assistir.